Chegamos aqui na academia, na parte dos pesos, aqui é o segundo andar, vou dar um giro aqui para vocês conhecerem a academia. Jorlantinho na parada, animal, são exatamente 9h10, o Frank deve estar chegando aí, ele acordou tarde, olha o Paulinho aí, dá um alô He-Man, ex-He-Man, agora Sansão cortou o cabelo, o homem que teve a cabeça raspada por Frank McGrath, nunca mais vai esquecer esse dia, a galera está começando a chegar devagarzinho para ver o treino, e com certeza vai ser quebradeira, não vou dar mole não, Frank vai vir aí, e o negócio vai ficar sério, sério, valeu, Jorlantinho na parada, daqui a pouco eu volto.